Música Bem vindos a mais chapéu do Crest No episódio de hoje quero convidar todo mundo a uma viagem no tempo Para a infância de muita gente que assiste o canal Para conhecer essa reimaginação do universo da Hanna-Barbera em Future Quest Bem, a Hanna-Barbera foi um estúdio de animação Criado no final dos anos 50 Que fez diversos personagens de muito sucesso Mas eu acho que os personagens dos anos 60 50 e 60 foram os que perduraram até hoje E desenhos que eu assisti na minha infância nos anos 80 e 90 Mas que foram criados nessa década de 60 Eu estou falando de Flintstones, Scooby-Doo, Corrida Maluca Essas três séries, elas ainda vão sair aqui no Brasil Já estão nos Estados Unidos, estão fazendo um mega sucesso Um Flintstones, meio Simpsons Um Scooby-Doo com novas investigações E uma corrida maluca que foi completamente repaginada Esses personagens fazem sucesso Mas outros personagens de ação Como o Johnny Quest, o Frankenstein Jr. Os Impossíveis, Herculoides, Space Ghosts Personagens que poderiam estar na nossa época Ou nos anos 60, quando foi criado Poderiam viver no futuro, num universo paralelo Ou em qualquer outro lugar Diversos desenhos foram feitos Teve grande sucesso E passaram em diversas emissoras Aqui no Brasil Eu lembro de assistir muito dos Herculoides, por exemplo Nos anos... Na TV Manchete Mas teve... Eu sei que ela passou... A Bandeirantes passou... A SBT ou a TVS na época Chegou a passar Na Globo também Teve alguns episódios Pra quem não conhece os Herculoides Tô falando desses bichos aqui estranhos E aqui nessa história a gente tem um pouco da... Da origem desse planeta E das pessoas que estavam... Que estavam no desenho Mas enfim O que é Future Quest? É a DC pegando todo esse universo Esse multiverso da Hanna-Barbera Trazendo um... Um grande vilão Um grande inimigo comum a todos Que basicamente É o Cthulhu É sempre o Cthulhu O grande vilão de todos Aqui uma das... Uma das aparições desse... De um bicho bizarro Cheio de tentáculos Que aparece no céu Através de vórtices E começa a devorar tudo Tá? Se não for o Cthulhu É uma coisa bem próxima A ele E o aparecimento desse ser cósmico Em diversos planetas Em diversos... E vórtices que aparecem... Que estão aparecendo na Terra Vai acabar juntando... Todo esse... Todo esse grupo Numa aventura... Numa aventura só Pra impedir a destruição do multiverso É basicamente Uma crise das bonitas terras Com o universo da Randa Barbera Eu acho que uma das coisas legais também É que... O roteirista O Jeff Parker Ele junta alguns personagens... Contemporâneos Assim... O Johnny Quest Ele vive no mesmo mundo Que existe o Homem Pássaro E que existe os Impossíveis Os Impossíveis É aquele grupo de rock Que aqui eles são... Atores E aqui... E nessa revista Eles até ganham uma nova... Um novo membro Que é... Essa... Essa garota Cobalto É... Todos esses personagens Acabam vivendo no mesmo planeta Na mesma... Na mesma época Só que eles acabam... Eles não se conhecem Porque... O Johnny Quest E o Doutor O Doutor Quest O pai dele faz... É um grande cientista Que faz experiências Experiências de forma escondida Vai... Ele é quase um espião O Homem Pássaro Justamente é um... Ele trabalha como espião Ele era um arqueólogo Trabalha como espião Tem uma... Mais ou menos contando A origem dele aqui Os Impossíveis Ganharam superpoderes Mas eles escondem esses poderes E acabaram se tornando astros De... De uma série... De uma série pra televisão Junto com isso Vai em outros... Em outros mundos Existem... Existem esses... Patrulheiros espaciais Que logo na introdução Estão enfrentando esse monstro cósmico E acabam sendo destruídos Sobrando só um Só um personagem Que seria o capitão deles Logo nas primeiras páginas O Johnny Quest Que tá num... Tá na... Na Flórida, né? Num... Num dos lugares Escondidos do Dr. Quest Fazendo suas aventuras Padrão Acabam descobrindo Sobre uma... Uma nave Que cai É... Próximo deles Eles vão pra lá E resgatam A... A Jana Uma daquelas parceiras mirins Do Space Ghost O Dr. Quest Tá justamente Investigando Esses portais Que tão sendo abertos Que tão se abrindo Em diversas partes Do... Do planeta É... Em paralelo A... A essa investigação Do Dr. Quest Um grande inimigo Lá O Dr. Zin Também tá fazendo... Tá investigando Pra tentar usar esse poder Em benefício próprio Mas logo ele vai descobrir Que não... Não é tão fácil assim Usar esse... Esse poder Pra ele mesmo Bem... Bem... E a história vai... Vai se desenvolver Ah... Inserindo novos personagens É... Voltando um pouco no tempo Pra contar as origens De... Como foi criado Frankenstein Junior Como... Como que os... Os impossíveis ganharam superpoder Ver... As últimas histórias Do Maitor Esse... Esse cara superpoderoso Do... Da pré-história Que lembra um pouco O Capitão Caverna Talvez por ele Usar uma clava E vai... Vai ficando assim Indo e voltando no tempo Mostrando origens Pra situar Tanto o leitor Novo Que nunca viu Esses personagens Quanto aquele... Aquele fã Dos desenhos antigos Que não conhece Essas origens Porque elas nunca foram contadas Os desenhos nessa... Da Hanna-Barbera Que a gente conhece Eles não se preocupavam Em contar origens Mas em contar histórias Já no... Personagens já estabelecidos Não tinha essa noção Muito de cronologia De desenvolvimento Eram episódios Independentes Um do outro E aqui O Jeff Parker Tenta fazer É... Tenta costurar Todas essas histórias Num... Numa história só Numa grande mega saga Da... Dos personagens Da Hanna-Barbera É... É... É uma iniciativa Bem interessante Bem divertida Completamente nostálgica Aqui No final tem um monte de... Das capas variantes Com artistas Ah... Outros artistas Né? Os... Quem faz a arte É o Ivan Schanner E o Steve Rude Além do Jeff Parker mesmo Em alguns momentos Mas aqui as capas variantes A gente tem outras Interpretações Outros... Outros desenhistas E toda essa costura Ela é... Ela é muito Bem feita No ponto que Vários desses personagens Que foram criados Nos anos 60 Eles tiveram Reinterpretações Em décadas Posteriores Eu acho que a mais marcante Foi o Cartoon Network Fazendo Space Ghost De costa a costa Ou... O Homem... O Homem Pássaro O Advogado E essas coisas Levando Não... É... Não atualizando Os personagens Mas... É... Zoando Com... Com... Com a personalidade De cada um Colocando eles Inserindo eles No mundo No nosso mundo contemporâneo De... Reality shows E essas coisas Ou então Teve algumas adaptações É... O Space Ghost Recebeu uma atualização Tanto que o Alex Ross Fez... Fez os desenhos A Panini chegou a publicar No início dos anos 2000 Eu tenho perdido Em algum lugar Da minha coleção Que era uma história Mais adulta Era uma história De um patrulheiro espacial Que também foi Uma história interessante Mas essa Future Quest Essa nova reinterpretação Ela vai Pegar bastante Na nostalgia Porque o próprio Clima de Aventuresco Do... Das histórias Dos anos 60 Ele está de volta Aqui Você tem um pouco De drama Assim Mas é Principalmente A aventura Os personagens Eles... 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 Esbanjam o otimismo Em tudo que está acontecendo Em torno deles Por pior que seja A situação É... Você sabe que vai dar tudo certo E ele ataca Justamente nessa Nostalgia de quem via Esses desenhos Quando era... Quando era mais novo Até essa coisa De inserir as... As origens No meio da... No meio da história Paralisar um pouco O desenvolvimento Da história principal Para contar a origem Dos personagens Em paralelo Ela... Ela não ocorre de forma Talvez por ser um encadernado E você ter Mais páginas Mas ela não ocorre De forma a atrapalhar A narrativa Ela acrescenta Até O lance Dos vilões Contando Contando um pouco Dessas origens Para os heróis É... É feito de uma forma Que funciona É feito de uma forma Que você Que você aceita Porque simplesmente Ele não pretende ser Adulto Mega violento Ou vamos trazer Para os anos Para os anos sombrios Que a gente está vivendo Não É aquele clima De aventura Das histórias clássicas Retomadas Com o traço Lembrando o traço Daquela época também A gente não tem aqui Modificações Tão grandes A gente tem Atualizações No sentido de De construção De narrativa De desenvolvimento Mas o traço Remete bastante Aquele que a gente Tinha Nos desenhos Enfim É um prato cheio Para Nostalgia De qualquer leitor De qualquer Pessoa Que assistia Essas Animações Quando criança No final Além dessas Dessas artes De capas Variantes E tal A gente tem Um texto De introdução Do Jeff Parker Que é o roteirista E ele fala Como esse universo Foi criado Desde 2015 A Warner Encomendou Para DC Para os editores Da DC Para trazer esse universo Da Hanna Barbera De volta E uma das pessoas Principais Que estava envolvida Era o Darwin Cook Um artista Super importante Nos quadrinos Que redefiniu Principalmente A parte de animação Dos anos Participou da parte de animação Dos anos 90 2000 Ele que criou O conceito Do Do DC A Nova Fronteira Que reimaginava Os personagens Da DC Mas nos anos 50 e 60 Os personagens Atuais No ponto atual Das histórias Mas nos anos 50 e 60 Com Que aí É um dos clássicos Instantâneos Que a DC Adora produzir E para o Jeff Parker Essa DC Nova Fronteira Foi Uma das pedras Fundamentais Para a construção Desse novo universo Da Hanna Barbera Que está aqui Em Future Quest Infelizmente O Darwin Cook Morreu de câncer Ele se afastou Antes de terminar A história Antes Da história Se desenvolver Por completo Ele estava Só nas primeiras Nas primeiras Reuniões Nas primeiras Ideias Mas o espírito Do Darwin Cook Ele está impregnado Em todo esse novo universo Da Hanna Barbera E o Jeff Parker Faz uma Uma homenagem A ele Um agradecimento A ele Tanto pela ajuda Em criar esse mundo Quanto pela influência E pela troca De De referências Que eles tiveram Enquanto Enquanto Trabalharam juntos Bem Enfim Future Quest É uma Uma história Altamente recomendada Para quem lia Essas Revistas Para quem assistia Esses desenhos Quando era criança E agora Pode Relembrar Todos esses personagens E alguns que Eu nem conhecia Como esse trio Trio impossível Trio alguma coisa Que eu esqueci o nome Mas são esses personagens Que fizeram bastante sucesso E agora Estão retornando em quadrinhos Eu sei que a Panini Vai publicar ainda O Scooby Doo Os Flintstones Encadernados aqui E o Future Quest Tem pelo menos Mais um volume Para fechar essa mega saga Crise nas infinitas terras Do universo Hanna-Barbera Esse ano Provavelmente não Embora Eu sempre quero que Continua a história O mais rápido possível Mas ano que vem Com certeza A Panini Traz pra gente Esse final Da aventura Do universo Hanna-Barbera Contra o Cthulhu Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Desses personagens Da Hanna-Barbera Se vocês Assistiam os desenhos Quando eram criança Ou quando eram adultos Em que emissora Que vocês assistiram Porque eu sei Que elas passaram Em vários canais Comentem O que vocês acham Dessa Dessa Nova Retomada Dessa reimaginação Desses personagens Da Hanna-Barbera Nos quadrinhos Da DC E a gente vai conversando Nos comentários Curta o vídeo Assina o canal E bons quadrinhos Dessa